Acabou para a Bajaj Brasil, agora já era. Dominar 200 com problema crônico, será mesmo que a Bajaj está virando as costas para os seus clientes? Nesse vídeo a gente vai discutir tudo nos mínimos detalhes e eu vou sanar as dúvidas de muitas pessoas que estão em cima do muro em relação à marca no Brasil, beleza? Vem comigo! Fala meu querido Padawan, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Marlon, eu sou proprietário desse canal que vos fala o Garage em Notícias, um canal voltado à notícias de motos, mas também é um canal de comentários baseado em fatos para vocês aqui no YouTube, beleza? E um fato que os inscritos têm me pedido muito para comentar sobre, que é a respeito do problema do TPS que está afetando algumas Dominar 200 aqui no Brasil, tá? Tem muita gente em dúvida falando que não sei o que, não vou comprar mais porque o problema me assustou e tudo mais. Então nesse vídeo, meus queridos, eu vou sanar a dúvida de vocês e tudo que a marca está fazendo a respeito sobre esse problema que está acontecendo aqui no nosso mercado brasileiro. Será que a Bajaj está virando as costas? Eu já adianto para vocês que, obviamente, que não, beleza? E eu já te peço, se inscreva aqui embaixo, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo nos grupos que você está aí de proprietários ou pessoas que estão pensando em comprar motos da Bajaj aqui no Brasil, beleza? Como vocês sabem, recentemente estive na loja da Bajaj, na Triple, de Campinas. E, cara, eu posso falar para vocês que tem um suporte gigantesco essa linha de concessionários da Triple aqui no Brasil. Depois que esse boato está rolando... Boato não, né? Realmente está acontecendo um problema no TPS das Dominar 200. Mil... Cara, meu WhatsApp, chegou muita mensagem da galera perguntando Marlon, está acontecendo isso? Fala para a gente o que está acontecendo. A Bajaj está virando as costas, ela não está arrumando. Está deixando várias pessoas na mão. E, galera, eu vim aqui falar para vocês que muita coisa que está sendo disseminada na internet é muito sensacionalismo, beleza? Tem muito sensacionalismo rodando a internet de canais que são desesperados por visualizações. Eu sei que o problema está acontecendo, mas a Bajaj não está virando as costas para ninguém. Está sendo feito pós-venda. Cara, o pós-venda da Bajaj é o melhor pós-venda atualmente aqui no Brasil. Não tem como. Eu vou provar para vocês pelo feedback de pessoas que passaram por isso, de proprietários, ok? Não é pessoa que foi lá, viu o problema e relatou... Não, é proprietário que passou por isso e eu vou mostrar para vocês agora. Vem comigo. Esse é o diferencial do canal, vocês vão ver. Vem comigo. Aí, Padawan, está tendo sorteio no canal, tá? Dois capacetes por um valor de 30 centavos. Vai colaborar com nós aí. Compre aqui no primeiro link da descrição. Você já vai ser direcionado para o nosso site, beleza? É isso, meu querido. Tamo junto. Bom, esse é um print que eu tirei da conversa que eu tive com o Alan. O Alan é proprietário de uma Dominar 200. É óbvio que eu não vou mostrar a conversa aqui porque eu não quero expor o cara. Eu quero expor o número e também não quero expor também os meus contatos aqui do WhatsApp. Mas isso aqui é uma conversa que eu tive com o Alan. E olha o que ele me fala, tá? Marlon, meu nome é Alan e sou proprietário de uma Dominar 200. Hoje faz um mês que estou com a moto. Adquiri a moto no dia 13 de nove de 2023. E após um dia de uso, ela apresentou o tal problema do TPS. Onde ela morri em baixa rotação. Entrei em contato com a concessionária e relatei o problema. Levei a moto numa boa. Era só não deixar ela descer dos 3 mil giros, tá? Que aí ela morria. Ou seja, a moto se ela descia dos 3 mil giros, ela morria ali. Beleza? Deixei na concessionária dia 14 do nove. E no mesmo dia foi me dado o diagnóstico da moto sobre o TPS. Enfim, confesso que fiquei um pouco triste por ser uma moto nova. Porém, devo ressaltar o excelente atendimento que eu tive na Triple Campinas. Tanto na venda como no pós-venda. Não tenho do que reclamar. Muito boa mesmo o atendimento. Eles me disponibilizaram uma moto reserva até a minha ficar pronta. Dentro de 7 dias ela ficou pronta. Já fiz a primeira revisão e a moto não apresenta mais nenhum problema do tipo. Mas lá no grupo tem relatos que motos que apresentaram o mesmo problema. E a concessionária resolveu em 1 ou 2 dias. O vendedor lá na tribo que comprei a moto é o Wellington. Super gente boa. Me deu todo o suporte antes e após a compra. Como depois da compra eu mantive contato com ele. E eu estou super feliz e satisfeito com a moto. Achei muito boa e confortável a ciclística dela boa também. Como vocês viram aí. Cara, está dando problema? Beleza. Pode ser por N fatores. Pode ser um problema no lote do produto que esteja ali com a variação. Mas a bajagem está resolvendo. Pode ser também um problema na montagem da DAFRA. Que a bajagem também está resolvendo. Está tendo suporte, gente. Se tem problema, a bajagem está tendo suporte. Aí tem criador de conteúdo aí na internet que é desesperado. O cara faz tudo por visibilidade, né? Afinal de contas é o trampo do cara. Mas, cara, se crescer em cima de sensacionalismo, cara, com um sensacionalismo tão baixo, o cara apresenta o problema, mas também não mostra o que a empresa está fazendo para sanar o que está acontecendo. Mostra ali só o que está deixando a desejar. Que é a questão do TPS. Mas a empresa está dando suporte. E no caso aí que vocês viram, a loja ainda deu uma moto para o cara trabalhar. Ou seja, mesmo ele tendo o prejuízo de ficar sem a moto, a empresa ainda dá a moto para ele trampar. Honda e Yamaha faz isso? Ah, não faz, meu filho. De jeito nenhum. Aí tem criador de conteúdo ainda que fala. Eu nunca vi um problema das motos da Honda. Eu nunca vi um problema das motos da Yamaha. Ah, vai capinar o lote. Eu vou mostrar para vocês agora aqui. Olha isso daqui. Não reclame aqui. Vem comigo. E esse é o diferencial do canal. Por isso que eu peço. Se inscreva. Se inscreva nesse canal. Participe do nosso Roteio para nos ajudar a continuar esse trabalho que ajuda. Não é um trabalho de crítica. Que só critica, critica, critica. Para ganhar o Chulis. Se é que vocês me entendem, entendeu? Os caras fazem isso para ganhar o Chulis. Então, esse é um comentário embasado por fatos. Eu vou mostrar para vocês agora se realmente é a moto da Honda. Não dá problema. Vem comigo. Vem comigo. Como vocês estão vendo aqui, esse print eu tirei do site Reclame Aqui. Beleza? Eu não vou mostrar todo o site. Porque tem informações da loja aqui. E por motivos óbvios eu vou omitir essa parte. Mas, como vocês estão vendo. Eu estou mostrando para vocês. Isso aqui que é vídeo de utilidade. Realmente. Não ficar só metendo pau na marca e tal, tal, tal. E falando, puxando o saco. Pelo amor de Deus. Olha isso. Honda CG Fan com motor avaliado. Com menos de 9 mil quilômetros rodados, tá? Isso aconteceu lá na Bahia. E pode ver aqui a data do print, tá? 14 de outubro de 2023. Hoje é dia 16. Então, foi uma reclamação bem recente. Vamos ver o que esse cara está falando, tá? Comprei a minha moto Honda no dia 25 de fevereiro de 2023. E realizei todas as revisões e trocas de óleo conforme o manual da fabricante. No dia 4 de outubro de 2023, com 8.966 quilômetros rodados, menos de 9 mil quilômetros rodados. A moto apresentou um barulho diferente no motor, como se fosse uma válvula desregulada. Levei a moto na concessionária, que eu ocultei por motivos óbvios, na Bahia. Após alguns testes e verificações, os mecânicos identificaram um pequeno desgaste no pistão. A concessionária, então, entrou em contato e um pedido na garantia com a fabricante e a ordem de serviço ele mesmo ocultou aqui. No parecer técnico, tive a seguinte negativa da garantia. Dia 10 do 10 de 2023, às 6 horas e 7 minutos da tarde. Com o qual o estado estava garantia rejeitada. A concessionária, conforme BT, com os danos canais dos pistões, são causados pelo efeito de detonação de pré-ignição. Não sendo causado por um defeito do produto, e sim um agente externo. Olha isso. Dessa forma, não possível efetuar a garantia. E, no final, obrigado. Aí, eu fiquei abismado com a falta de clareza e respeito com o consumidor da Honda, que se eximiu de qualquer responsabilidade, passando a responsabilidade para mim. E não sei quais agentes externos podem causar tais avaria da moto. É utilizada apenas para mim a locomoção entre os municípulos, né, que obviamente eu ocultei de novo, porque ia ficar muito óbvio de qual loja seria, e ambos na Bahia. No percurso, eu rodo 80 km de manhã e 80 km à noite. Gostaria que a Honda revisse a recusa dessa garantia, pois preciso da moto para trabalhar e estou tendo muito... Ou seja, né, o consumidor que se lasque, né, meu filho? A Honda deu moto para esse cara continuar trabalhando? Óbvio que não. A Honda simplesmente negou a garantia para o cara, e o cara ainda fazia todas as revisões, trocava todos os olhos na concessionária, e mesmo assim falaram que foi causa de agentes externos. Ah, meu Deus do céu, ainda o cara que é criador de conteúdo, que se diz, não, eu sou referência... Referência no quê, meu filho? Só se for no mau caratismo, né? E vamos ver outra aqui, outra aqui, da Yamaha agora, só para a gente sanar. Agora, como vocês estão vendo, estamos aqui num print da FZ15, que também, para quem não sabe, é da Yamaha, tá? Porque esses canais já estão falando, eu nunca vi um problema desse na Honda e na Yamaha. Tá aqui, ó, mais um, e agora é da Yamaha, bem na sua cara, tá? Então vamos ver aqui, ó, Yamaha FZ15 com defeito na pintura do chassi. Olha a data da reclamação, 4 de setembro de 2023, meus amigos, foi mês passado, tá? E olha aqui, o que o cara explica. Comprei a minha FZ15 ABS 2022-2023 em novembro de 2022, porém, algum tempo depois, percebi que a moto estava com alguma falha referente ao processo de pintura do chassi, pois apresentava muitos pontos de ferrugem. Durante a revisão de 5 mil km da moto, na concessionária que eu, obviamente, ocultei o nome de novo, fiz tal reclamação e está registrando a minha nota de serviço indo por cima sobre esse problema e me informaram que é por conta do clima da nossa cidade. Pior desculpa que eu já ouvi. Contudo, existem relatos de vários clientes com esse mesmo tipo de falha na pintura em vários estados. Logo, isso não tem nada a ver com o clima local. Além disso, minha moto não fica exposta, ela fica numa garagem fechada e usa produtos adequados para lavagem de acordo com as orientações que se encontram no manual do proprietário páginas 717273, ou seja, o cara, além de usar os produtos certos, ele ainda citou as páginas do manual do proprietário, beleza? Então, você vê que não é qualquer um que está falando aqui, tá? Atualmente, a moto fará revisão de 10 mil km e, apesar de todos os cuidados por conta dessa falha na pintura do chassi, a ferrugem continua em minha maior preocupação, que é passar o tempo e a oxidação deteriore cada vez mais o chassi e comprometa a minha segurança. Diante do que foi exposto, estou decepcionado e insatisfeito com a má qualidade de pintura do chassi da moto e ainda mais pela falta de suporte por esse defeito, já que são diversas reclamações... Não, 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 não... Vocês entenderam? Então, não vem com essa, tá? Gente, por isso que eu falo pra vocês. Hoje, eu recebi vários relatos, inclusive, um inscrito do canal falou que todos os... A galera que consome conteúdo de moto hoje está muito seletiva na hora de consumir conteúdo e, realmente, vocês têm toda a razão. Tem que ser seletivo mesmo. Tem que prestar muita atenção em quem vocês assistem. Porque, cara, vocês sabem que tem canais aí no YouTube que é movido a tchulis. Os caras fazem de tudo pra ganhar visibilidade em cima de polêmica. Não que o problema não está sendo resolvido. Está sendo resolvido, gente. Então, isso aqui é pra gente ter uma noção do que está acontecendo aí. Tem muito canal que é bom. Tem canal que é bom, que soma, que tá... Mas tem canal que é muito sensacionalista. Os caras quer crescer em cima de polêmica. Então, meus amigos, isso aí é pra vocês verem que a Bajajalente está dando suporte. Ela não deixa o peão a pé. Então, ela deixa ainda o cara andar com uma moto dela. Honda e Yamaha faz isso hoje. Deixa a reflexão aí. Eu mostrei pra vocês que tanto Honda, tanto a Yamaha também passam pelos mesmos problemas e ainda negam a garantia pro cara. Pelo menos a Bajaj ainda faz o mínimo, que é dar todo o suporte e dar uma moto pro cara andar pra ele não ficar a pé. Então, dobre a sua língua antes de falar qualquer... Sabe, ficar bostejando aí na internet. Porque, cara, pelo amor de Deus, isso aí foi o cúmulo. Não é passando pano, não. Mas hoje a gente tem que, sabe, fazer vídeo defendendo quando uma empresa também está fazendo por onde. Agora, o cara querer crescer em cima de Bop aí é fácil, meu filho. Mas vocês já estão ligados, né? Eu não preciso nem citar o nome aí. Então é isso, pessoal. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal e compartilha pra geral, hein? Beijo no coração e tchau!